Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês um tour pela casa da Barbie. A casa da Barbie já está toda completa, então eu resolvi fazer um tour que tem muita gente pedindo. Vou começar pela área externa da casa. Essa é a vista da casa. Eu não tenho muito espaço aqui pra deixar essa casa pra montar, então eu coloquei ela aqui nessa bancada. Aqui pelo lado de fora da casa nós temos a janela do banheiro, que é essa. Ali temos as janelas do quarto. Aí na parte de baixo temos as janelas da cozinha e aqui as janelas da sala. Temos esse jardinzinho na frente. E aqui do lado temos a piscina que é separada, tá? Ela não é grudada na casa não. A piscina tem deck de madeira com uma escada de três degraus. A escada é solta, então você pode colocar onde você quiser, no lugar que for mais conveniente. Aí temos a piscina que é bem grande. Não enchi porque gasta muita água pra encher e depois tem que jogar fora. Tem também as espreguiçadeiras, que eu já mostrei também como fazer com a mesinha. Ficou bem bonito mesmo esse deck, essa parte de fora da casa. Mostrei a frente da casa, agora essa é a parte de trás. Inclusive me perguntaram se não tinha porta na casa. Eu acho que se eu fizesse a casa toda fechada e colocasse portas, não ia ter como a criança brincar. Ia ficar muito fechado e a criança não ia ter como mexer nas coisas dentro da casa. Então por isso que eu fiz a frente e as laterais fechadas e a parte de trás aberta pra criança poder interagir com a casa. Vou começar aqui pela cozinha. Como tá escura eu vou acender a luz. Pra quem não sabe, a casa é iluminada. Então eu vou acender aqui. Olha só. Essa luz é uma luz daquelas de pisca-pisca de Natal. Luz de LED, né? Na verdade. E aí eu fiz uma geladeira. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Já tem vídeo ensinando tudo que tá aqui na casa. Tem vídeo no canal ensinando. A geladeira está aqui. Fica nesse cantinho. Aqui dentro nós temos a pia. Com a torneira. Temos um micro-ondas. Liquidificador. Temos um fogão. A porta do forno abre. Assim como todas as gavetas. Todas as gavetas e portas dos armários. Tem até algumas comprinhas lá dentro do armário. Então tudo abre. Aqui na frente eu fiz uma ilhazinha. Como não tem mesa na cozinha. Então eu fiz essa ilha. Com esses dois bancos. Pra poder ter onde a Barbie tomar café da manhã e almoçar. Saindo da cozinha. Nós vamos pra sala. Aí aqui na sala nós temos uma escada. Que leva pro segundo andar. Temos um sofá com Chase. E várias almofadas. Olha que lindo que é esse sofá. Aí ali embaixo da escada tem um organizador. Não digo nem que é um rack. Porque não tem uma TV ali. Mas é um organizador com alguns quadros na parede. Porta-retratos. Alguns livros. E algumas coisas decorando. Ali no canto do sofá tem um vidrinho com uma areia colorida. E eu coloquei uma plantinha artificial. Só pra dar uma decorada na sala mesmo. Pra dar um charminho. Tem o tapete. Que pra quem não sabe. Pra quem não acompanhou os vídeos. Esse tapete eu fiz com jogo americano. Eu cortei ao meio e fiz o tapete. Tem ali uma mesinha. Que é igual a mesinha da piscina. Como eu fiz a primeira de teste. Aí eu resolvi colocar ali. Que eu achei que ficou bem bonitinho. Também tem um livro. E um enfeitezinho. Feito com miçanga. Contas né. E flor artificial. Aqui temos essa poltrona. Que eu também mostrei como fazer. Tem duas versões da poltrona. Tem dois moldes. E ela ficou bem bonita aqui na sala também. E tem essa outra poltrona aqui. Que é uma poltrona mais moderna né. E também ficou bem bonita aqui na sala. Porque eu acho que a cor dela combinou aqui com a sala também. Tem também umas revistas aqui em cima. Pra Barbie poder ler. E ficar deitadinho ali na sala descansando. Subindo as escadas. Nós vamos sair aqui no quarto. Nós vamos sair bem ali nesse cantinho. Inclusive deixa eu chegar esse móvel pra lá. Que ele está fora do lugar. Então a Barbie vai entrar por ali. E entrando no quarto. Temos esse móvel. Que eu fiz inspiração no móvel que eu tenho em casa. Aí ali tem alguns livros também. Um enfeite. No canto de lá. Tem uma cômoda. Como não coube um guarda-roupa aqui nesse quarto. Eu resolvi fazer uma cômoda pra Barbie ter onde guardar as roupas. Aí fiz essa cama. Que é o foco central do quarto. Porque ela ficou bem linda. Inclusive eu troquei a roupa de cama. Era uma roupa de cama cinza com branco. Então eu troquei por essa com detalhezinho rosa. Pra combinar também com o quadro da parede. Olha que lindo que é. Pra ficar bem bonito né. E dar uma coisa mais. Deixar um ar mais tumbler né. No quarto. A cama é box. Olha que linda. E essa roupa de cama. Ela é dupla face. Então você pode usar. Tanto do lado listrado de rosa. Quanto desse outro lado aqui. Mais puxado no cinza. E os travesseiros e as almofadas também combinam. Aqui do lado tem uma mesinha de cabeceira. Com um porta-retratos. E um abajur. Só lembrando que todas as gavetas abrem. Tanto do criado mudo. Quanto da cômoda. E também as gavetas e as portas ali do móvelzinho. Do canto. Aqui do lado de cá. Temos uma outra versão da poltrona. Esses dois moldes estão disponíveis no vídeo. Onde eu ensinei a fazer. E essa ficou bem bonita aqui no quarto. Eu acho que esse amarelo deu uma quebrada. No tom mais sóbrio que estava aqui. Acho que ela destacou também aqui no quarto. Passando do quarto. Nós temos o banheiro. Na verdade o quarto da Barbie é uma suíte. Então aqui nós temos o banheiro que é muito lindo. Temos um vaso. Aí aqui a tampinha abre. Aqui do lado nós temos papel higiênico. Não poderia faltar. Tinha me esquecido de acender. Que aqui a parte de cima também acende. Então vamos acender aqui a parte de cima. Para vocês verem. Toda a casa é iluminada. E é a pilha. Aí aqui de frente para o vaso temos esse móvel. Na verdade é a pia do banheiro. Com a bancada. Aí temos alguns itens aqui em cima. Temos toalhas. Toalhas de banho e toalhas de rosto. Temos cestinhos para organizar coisas. Nesse daqui temos mais papel higiênico. Para quando acabar. Aí tem mais aqui. Temos um tapetinho todo felpudinho. Aí ali na frente. Temos a banheira com espuma. Uma espuma de mentira, tá? Aí temos aqui esse porta-toalha com uma toalha pendurada. Ali temos um potinho com shampoo e alguns produtinhos para o banho. Do lado de cá temos o box. Aqui temos a toalha pendurada. Para quando sair do box pegar e secar. A porta do box abre. Lá dentro nós temos um porta-shampoo. E temos um chuveiro, é claro. Que está ali. Temos também para abrir o chuveiro, né? Os registros. Deixa eu entrar aqui no banheiro para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Está ali, ó. Os registros do azul e o vermelho. Que é a água quente e a água fria. Como vocês viram, eu fiz o box de cor diferente para destacar. O piso é de mármore. Aqui no quarto é piso de madeira. Na sala também é o mesmo piso de madeira. Que também acompanha os degraus da escada. E na cozinha é uma cerâmica. E esta é a casa da Barbie. O tour, né? Pela casa da Barbie. Espero muito que vocês tenham gostado. Só queria deixar um recadinho aqui para vocês. Que esta casa eu vou colocar à venda lá no meu Facebook. Vai ter mensagens tanto na minha fanpage quanto no meu Facebook pessoal. Então, quem estiver interessado em comprar, eu vou deixar lá todas as informações. Infelizmente, eu não tenho como manter essa casa. Porque eu não tenho onde guardar. E ela vai ficar aqui. Vai acabar ficando toda empoeirada. Vai acabar estragando. Então, é melhor passar para alguém. Para uma criança poder brincar. E eu não tenho como dar essa casa. Porque eu gastei muito dinheiro com ela. E o dinheiro que eu consegui com a venda dela. Vai ser para investir em mais material. Para trazer novos projetos para vocês. Essa casa me custou um dinheirinho, né? Fazer, como vocês viram. Ela tem um acabamento muito realista. Então, gastei um bom dinheiro. E eu queria, pelo menos, recuperar uma parte desse dinheiro. Para poder investir em novos projetos para vocês. Para ensinar para vocês como fazer outras coisas. E a piscina da Barbie também. Quem quiser, eu posso fazer um pacote. Mas ela pode ser vendida separada também. Se a pessoa se interessar. Então, é isso. Se gostaram, deixe bastante like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo.